Futebol começou o campeonato brasileiro e logo na primeira rodada já teve golaço teve erro de arbitragem defesa incrível e jogador fazendo três gols e quem faz três gols pede música no Fantástico ou não o jogo era no Rio de Janeiro mas os paulistas é que saíram na frente Jadson São Paulo 1 a 0 só que o Botafogo tinha o argentino Herreira pode pedir música artilheiro música pra quê como pra que Herreira é uma homenagem aos seus três gols não é não não é nenhum é um na história do artilheiro musical um jogador faz três gols e não pede música mas isso não pode ficar assim o Herreira deve ter os motivos dele para não pedir música mas ele merece uma música vamos tentar enxergar nas entrelinhas o que o Herreira gostaria de ter pedido música pra quê não é isso não pediu música não não é nenhum como é que é Herreira não é nenhum eu tenho certeza de que no fundo o Herreira queria era pedir é nenhuma do chiclete com banana você já viu o primeiro gol do artilheiro argentino a gente faz uma pausa na trilha porque o São Paulo voltou a liderar Luiz Fabiano 2 a 1 as volta para a música do Herreira Herreira fez mais um de pênalti o Vitor Júnior fez o gol da virada do fogão 3 a 2 e quando o Michael tentou driblar e perdeu a bola quem tava lá atento o Herreira 3 gols na partida e o homem só entrou no segundo tempo em Herreira 3 música 0 chiclete com banana 10 Botafogo 4 São Paulo 2 bom se o Herreira não pede música o Internacional tem uma canção que não falha é sinônimo de futebol bonito e eficiente